Acompanhe. Meus amigos, existe o resgate e ambulância para socorrer pessoas que estão com problemas. Agora, o pessoal se desloca, no caso a ambulância, e passa a ser ameaçada a equipe. O que aconteceu? O padrasto foi agredido pelo enteado na rua Antônio Fernandes, né? E ele pediu o auxílio. E quando o auxílio chegou, que é a ambulância, o rapaz que agrediu o padrasto começou a ameaçar a equipe de ambulância. Que vai bater, que vai fazer, que tarde coisa, chamaram a guarda civil. Ele foi levado para a delegacia, enquanto que a pessoa agredida veio aqui para o UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E aí ele vai responder por lesão corporal contra o padrasto, além de ameaça contra uma equipe de saúde que está trabalhando. Mas vá dormir no mato, um cidadão desse, gente. Vá dormir no mato para não falar outra coisa. Sabe? É inacreditável. E o padrasto, para evitar problema, não quis denunciar o enteado. Infelizmente, agora, quantos casos igual a esse, nós relatamos diariamente e quantos casos não chega ao conhecimento da polícia? A questão do lesão corporal, ele vai responder com ou sem a vontade do padrasto. Com imagens de Nenê, Rubinho e Queiroz. Eu acho que tem que pegar um ônibus mesmo, gente. Um ônibus para levar tantas pessoas que são agredidas. Violência doméstica ou mesmo agressão, maus-tratos praticado por filhos. Filhos da ponto. Rubinho e Queiroz para o programa do Rubinho. Gente, tem que pegar um ônibus articulado para levar essas pessoas. Sabe o que tem que acontecer? Quando acontecer essas agressões contra a mulher, quando acontecer contra a criança, quando acontecer contra pai, padrasto, a conta dele, do tratamento, do quilômetro rodado, da guarda, desse tipo de coisa, a pessoa tem que pagar por isso. Tem que ter um custo. Não basta ser preso, tem que ter um custo. Porque o cara bateu no pai, queira ou não queira, é que está cuidando dele. E ainda ameaça a equipe que foi ajudar, que foi socorrer o padrasto. Então, algo mais tem que ser feito. E nós temos que cobrar de deputados federais e senadores para mudarem as leis. Como, por exemplo, eu estou sugerindo, eu estou só mudando do assunto, mas é com relação às caçambas. É muito importante o trabalho deles. Mas, de repente, faz parte do trabalho deles fazerem essa entrega nos ecopontos. E ali, às vezes tem televisão, você tem um monte de coisa ali, entregar ali. Porque se nós temos esses ecopontos, é porque é necessário. Nós já trouxemos matérias, sempre estamos falando a respeito, mas algumas pessoas preferem dar 10 reais para uma pessoa em situação de rua para tirar o problema da frente da casa dele e para levar na esquina. E esses 10 reais são fumados ou cheirados. Ou tomados em corote. Então tem que começar a cobrar. Fez isso. Dá multa. Ah, mas nós estamos na época da eleição. Se isso...